O item 6, no processo 48.558.94.2012.61, reajuste de tarifário anual de 2013 da Companhia Paulista de Energia Elétrica, a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2013. Diretor relator, doutor André Petone, estará lendo o voto, diretor Romeu, doutor Zé Jofino. Então, relato o diretor André, que em virtude da postergação da terceira revisão tarifária periódica da Companhia Leste Paulista Energia, CPFL Leste Paulista, contratualmente prevista para 3 de fevereiro de 2012, as tarifas da concessionária tiveram sua vigência prorrogada até 2 de fevereiro de 2013, por meio da resolução homologatória 1107, de 1º de fevereiro de 2011. Dessa forma, por ocasião da 47ª Reunião Público-Ordinária da Diretoria, colegiada, realizada em 11 de dezembro, foram aprovados os resultados da terceira revisão tarifária periódica da CPFL Leste Paulista, com efeito a partir de 3 de fevereiro de 2012, teve efeito retroativo. Em 4 de janeiro de 2013, a CPFL Leste Paulista encaminhou proposta de reajuste tarifário anual médio de menos 1,72%. Já na primeira reunião extraordinária, a diretoria colegiada, realizada em 24 de janeiro, foram aprovados os resultados da revisão tarifária extraordinária. Na sequência, a superintendência SRE, por intermédio da nota técnica 17, analisou a proposta de reajuste tarifário e submeteu sua proposta à derversão da diretoria. A Procuradoria Geral da Anel conheceu a minuta de resolução e a chancelou. É o relatório do Dr. André. O reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da CPFL Leste Paulista, resultantes da revisão tarifária extraordinária, a partir de 3 de fevereiro de 2013, na verdade, o IRT, a partir de 3 de fevereiro de 2013, é de 6,48%, dos quais 7,95% correspondem ao cálculo econômico e menos 1,47% refere-se aos componentes financeiros pertinentes a serem recuperados ao longo dos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CPFL Leste Paulista é de 2,97%, conforme ilustra a tabela 1. Então, o efeito médio geral 2,97%, alta tensão perceberá em média 5,48% de aumento e baixa tensão 1,83%. Tem explicação da diferença, que é normal para os demais. O percentual médio do IRT econômico foi de 7,95%, dos quais 5,84% dizem respeito à variação dos custos da parcela A, e 2,1% atualização da parcela B. Aí a tabela na sequência mostra aquela composição do IRT, que o total dos encargos, no caso dessa concessionária, 3,52%, basicamente representado pela variação dos encargos do serviço sistema e pro-INFA, principalmente de cargos do serviço sistema, 3,35%. Transmissão não teve uma variação significativa, menos 0,08%. Energia comprada, 2,41%, parecido com o anterior. Aqui um aumento de tempo de 1,83% no IRT e outros contratos 0,57%, também pequeno. Então, o total da parcela A, 5,8%, parcela B, 2,1%, dá o 7,9%. Aí entra um conjunto de financeiros, que dá um conjunto de 0,82%, depois 0,66% de CVA, total do componente financeiro, 1,47%. Efeito da retirada dos financeiros da revisão extraordinária, na verdade, da revisão ordinária, da revisão ordinária, do impacto da revisão, com aquele efeito retroativo financeiro, 3,52%, aí que traz o efeito percebido para o consumidor para 2,97%. Tem que fazer alguns ajustes aqui dessas referências, não é? Essa não é a revisão extraordinária, essa é o IRT, e aqui fala da revisão ordinária. Os custos da parcelar representam cerca de 61,46% do IRT, a CONOMP, a CONOMP da concessionária, incrementando esses custos, responde por 5,84%, o total de 7,95%, que compõe o índice de reajuste tarifário e econômico da CPFLS paulista. Aí tem, no que diz respeito aqui à variação do IPCA e do GPM, os custos da energia, que tem uma variação pequena, como já foi comentado. Destaque-se que nesse reajuste, está sendo chamado custo de aquisição de energia relativo ao montante de reposição de energia velha, sendo esse custo valorado pelo preço médio do CCAR de energia existente da CPFLS paulista, conforme determina o artigo 7A da resolução normativa 421, de 30 de novembro de 2010, alterado pela resolução 496. Bem, depois tem aqui uma explicação também, na linha do que já fizemos em outros processos, dos encargos setoriais, da retirada do conjunto dos encargos, e da do impacto do encargos de serviço de sistema, que também já foi bastante explicado nos processos anteriores. Nesse caso aqui, não é diferente a explicação. Com relação à parcela B, da mesma forma, o processo anterior, tem a variação do GPM dos 8,16, o fator X de 2,81, que reduz o índice a ser aplicado sobre a parcela B a 5,36. Aqui tem o fator PD de 0,81 e o T de 2, então dá o fator X de 2,81. Já estou lá na tabela do item 24, que é a explicação metodológica, já fizemos nos outros processos. Então, pela mesma razão que já comentei de maneira mais detalada do processo anterior, estamos atribuindo ao fator Q o valor zero para esse período, pelo fato de não ter lá a possibilidade de fazer a comparação completa da evolução de 2011 para 2012. Então, atribuindo zero ao fator Q, o total do fator X é o que já havia sido definido de 2,81, portanto, o que deve atuar a parcela B a 5,36%. Pois é, aqueles gráficos que já comentamos, sem e com tributos, não é muito diferente do caso das outras distribuidoras, então não tem muita diferença. Componente financeiro, no que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o repasso e ajuste financeiro relativo ao adiamento do cálculo de revisão tarifária periódica da CPFLS Paulista, que responde por um impacto de menos 1,48 nas tarifas. Bem, aí tem a comparação entre o que foi proposto pela empresa e o que foi calculado, pelas razões também que já comentei, não é muito relevante fazer aqui a análise do que está diferente. Aí tem toda a explicação. Bem, depois tem o pleito das JITs, que também na mesma linha do que foi já exaustivamente analisado nos outros processos, pelas razões ali postas, não cabe reconhecer esse financeiro que pleiteia a empresa. neutralidade dos encargos setoriais, aqui só menciona aquele aditivo já lá de 2010, que tem um impacto de 0,24 no IET, um valor de R$ 194 mil. Passo, portanto, ao dispositivo. Com base na atual exposição, considerando o que consta no processo, voto pela emissão, o Dr. André vota pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Companhia Leste Paulista de Energia, CPF Leste Paulista, a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,97, decorrente do IRT médio de 6,48. Fixar as tarifas do sistema de distribuição, estabelecer os valores da receita anual referente à instalação de conexão de uso, exclusivo com as transmissoras, e aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva. É como voto o Dr. André. Em discussão? Acho que não tem nenhum ajuste, não. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu homologar a referência anual da Companhia Leste Paulista de Energia, CPF Leste Paulista, que é a partir de 3 de fevereiro de 2013, conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,97, decorrente do IRT médio de 6,48. Fixar a tuas de estabelecer o valor de receita anual referente à instalação de conexão de uso exclusivo com as transmissoras e aprovar o valor da previsão anual de encargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva.